E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caché Center. No vídeo de hoje nós vamos abrir dois pacotinhos de cartas de Minecraft. Essas cartinhas aqui de Minecraft é do pacote de plástico, né? Eu acho que eu já abri essas cartas no meu canal, tenho quase certeza que eu já abri. São umas cartinhas bem interessantes, na verdade, né? Elas têm esse quadrado aqui, né? Verde, bem interessante, combinou bem com Minecraft. Então tem quatro cartas pra brincar e colecionar. E tem um código de barras aqui, né? Eu fiz meio que uma olhada rápida por cima do pacote, por caso você nunca tenha visto esse pacote antes, né? Mas são umas cartinhas bem legais, tenho quase certeza que eu já abri no canal. Eu acho que foi com até um vídeo de comparação, se eu não me engano. E são cartinhas bem interessantes. Vamos abrir aqui? Tem quatro cartinhas em cada um, né? E essas cartinhas aqui, elas são de skin. Então elas são bem legais porque você conhece meio que algumas skins de Minecraft, né? Minecraft, tem um pessoal aí na internet que tá falando que Minecraft tá morrendo o jogo, né? Falando que ninguém mais tá jogando. Nossa, tá errado esse ataque aqui, né? Com certeza esse ataque tá errado. Mas tem um pessoal aí falando que Minecraft tá morrendo, ou o pessoal não tá mais jogando Minecraft. Eu queria saber de vocês aí, pessoal. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês estão achando. Se Minecraft realmente tá morrendo ou se não. Porque eu tô vendo muita gente falar disso, né? Faz um tempinho que eu não jogo, mas eu tô vendo muita gente falar disso aí. Falando que não tá mais fazendo muito sucesso Minecraft, né? Realmente eu não sei. Então essa primeira cartinha aqui é um Capitão dos Mares. Se gosta de navios ou em embarcações, escolha esta pele de Capitão dos Mares pra te representar em Minecraft. Cartão número 188, ele tem 30.200 de ataque. Nossa, ele tem muito ataque. Ele literalmente tem muito ataque. E 2.500 de defesa. Não sei se eles erraram no zero aqui. Às vezes ia dar pra ser 3.200, sabe? E aí eles erraram, ficou 30.200. Mas tem 30.200 de ataque. Se for pra jogar o TCG de banca que eu criei aí, ele tem 30.200 de ataque, né? Creeper de Lava. Isso aqui é clássico, hein? Creeper de Lava. Se o Creeper já é poderoso, imagina ele com um corpo cheio de Lava. Quem encostar morre na hora. 4.000 de ataque, 4.000 de defesa. Um lápis? Curti, curti. Eu usaria essa skin aqui de boa. Lápis. Torna-se um lápis literal dentro do mundo de Minecraft. E esboçar seus planos para o real. 2.500 de ataque, 2.500 de defesa. Realmente, eu usaria essa skin aqui de boa. E por último, skin do rei, né? Tem, vamos ver. Ele tem 4.000 de ataque, 4.000 de defesa. E a descrição é... Passou da idade de construir no Minecraft. Agora é hora de governar a partir de seu trono dourado situado no topo de uma torre monumental. Não esqueça de colocar essa pele que veste a coroa quando assumir sua posição real. Aqui a parte de trás das cartas são uma... Bem interessante, né? Ela é... É o... Não é o banner. Esqueci como é que fala. Do jogo. O antigo, né? Parece que é o antigo, pelo menos. E vamos abrir mais um pacotinho aqui. Vamos abrir dois pacotinhos nesse vídeo. Opa, pegamos o Batman já. Já vi ali o nome. Batman. 4.500 de ataque. Realmente, esse aqui que tá com 30.000 de ataque com certeza foi erro de digitação. Eu acho que era pra ser 3.200, sabe? Mas fazer o quê? É 30.000. Batman. Ajuda a vingar os seus pais através da construção de um Gotham melhor. Livre-se de bilhões nas ruas onde seu inimigo nunca vencerá. 4.500 de ataque e 4.500 de defesa. É bem balanceado nessas cartas o ataque e a defesa delas. Realmente é bem balanceado. Olha o Milhouse aqui dos Simpsons. Se disfarce de Milhouse em Minecraft e use toda essa inteligência pra criar estratégia no melhor estilo Simpsons. Ué, mas o Milhouse nem é inteligente. Então, tudo bem, né? 2.500 de ataque e 4.500 de defesa. Olha o Senhor Incrível. Com a força de um herói, tudo fica mais fácil. Use esta roupa e terá grande vantagem no duelo com seus oponentes. 5.000 de ataque e 4.500 de defesa. E por último, o Dog, né? Ou Doge, como algumas pessoas falam. É o Dog. Muito texturizada, muitos pixels, essa pele. Então, Dog e muitos polígonos. Uau! Era tipo, so much não sei o que, né? Realmente é pra ser o meme do Dog, né? 2.000 de ataque e 2.000 de defesa. E essas foram as cartinhas de hoje, pessoal. Cartinhas de Minecraft aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho bem rápido. Não esqueça de deixar aí nos comentários, né? Qual a opinião de vocês sobre isso que estão falando de Minecraft está morrendo, ou o jogo está morrendo, ou ninguém mais está jogando. Deixa aí nos comentários pra eu ver. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aí no canal pra vocês... Olha, é uma skin rara. Ah não, é uma skin card. Eu achei que tinha lido skin rara. Estranho, mas toda ação é skin. Então, como eu estava falando, caso seja o primeiro beijo de vocês aqui no canal, se inscreve aí pra dar essa forcinha pra gente. Ativa o sininho. O YouTube não está notificando as pessoas, tá? Então, ativa o sininho aí, tá, pessoal? Caso vocês querem me enviar alguma coisa, minha caixa postal está aí na descrição. Fica à vontade pra me enviar o que vocês quiserem. Eu acho que eu falei tudo que tinha que falar. Nossas parceiras também estão aí na descrição. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Realmente espero que vocês tenham gostado e falou. Não esquece de deixar a opinião de vocês aí sobre o assunto que eu falei. Se Minecraft realmente está morrendo ou não. Então tá, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.